Para vocês aí do Brasil terem uma ideia, imaginem a disputa de venda diária de exemplares dos jornais paulistas Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Aqui em Madri, na Espanha, a briga é acirrada, porém entre dois periódicos esportivos. Ambos juntos vendem diariamente meio milhão de exemplares. Hoje, quarta-feira, 23 de maio, estamos na redação do conhecedíssimo jornal AS, ao lado de seu editor-chefe, Javier Matalhañas. Javier, muito obrigada pela recepção. Um prazer, recebí-vos aqui. O capa Javier é sobre José Mourinho, contrato renovado até 2016 no Real. Sim, acabou em 2014 e ayer, oficialmente, ao filo das 2 da tarde, os medios de comunicación oficiales do clube fizeram oficial essa ampliación de contrato, muito ao estilo de Mourinho, que quer secretismo, que não há filtraciones. De repente, a sorpresa de que ampliaba contrato Mourinho. Su objetivo é ganhar a décima Copa da Europa e a ver se está mais de três anos. É melhor que Guardiola, em sua opinião? A mí, ha ganado em todos os sitios. Ha ganado em Portugal, ha ganado em Inglaterra, ha ganado em Itália, ha ganado em España. Isso é muito importante. A mí, o futebol de Guardiola me gusta mais. É um gosto pessoal. E Guardiola, o que ele fez, ganando 13 de 17 títulos, se gana a Copa da Rieser, 14 de 18 títulos, é impressionante. E o equipe do Barça é o melhor do mundo, pode considerar-se dos melhores da história. Com o Brasil do 70, com o Milan de Saki, com o Ajax de Cruyff, com a España, de 2008 a 2010. E são os dois muito bons, diferentes estilos futbolísticos. Javier, para você e a prensa de Espanha, que Mourinho do Brasil, que técnico de futebol de Madrid, de Brasil, impressiona a você aqui em Madrid, na Espanha? Te digo a verdade, ainda estamos com os de sempre, não? Siga estando, sonando Felipão de vez em quando, que pode vir a Espanha e Luxemburgo. Javier Matalianes, editor-chefe do jornal ASS, e vocês aí do Brasil, devem ter essa curiosidade. Nós, no Brasil, até hoje, não temos uma informação segura sobre Vanderlei e Luxemburgo em Real Madrid. Javier, qual a verdadeira razão de sua saída? Hombre, foi porque não funcionava o equipe, porque tácticamente, además, ele perjudicou muito, que se saía em os periódicos, em elas, debatiam, cuadrado mágico, te acuerdas? Cuadrado mágico. E o que era uma discussão futbolística, táctica, depois o de os walkies, que era para falar com o futbolista, sabe? Que não me lembro de quem se o puso. Ele venia com muita força, mas encontrou um Madrid em formação, né? Em descomposição dos galácticos, né? O Real Madrid-galáctico ia para baixo. E não foi bom momento para Vanderlei, que fez um bom trabalho, mas acabou sem conseguir os resultados deseados e também coincidiu com o Barça, que começava emergente de Raikard. Ou seja, a primeira, porque o Barça foi o melhor do mundo antes de Guardiola. Sim, claro. Depois volta a ganhar duas ligas em Madrid, e agora a ganhar outra, mas esse Barça com Ronaldinho, gaúcho, impressionante, lhe perjudicou muito a Vanderlei em um Madrid em que estavam de volta já, e em Ronaldo, Nazário, Figo, que se vê que joga em direita. Tuvo esos problemas. Tchau. 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 Tchau.